Juntamente com seus filhos, dirigiu-se a ele, prostrando-se para fazer-lhe um pedido. Ele perguntou, o que queres? Ao que ela respondeu, dize que esses dois filhos se assentem uma à direita e outra à esquerda no reino de Deus. Jesus, respondendo, disse, não sabeis o que pedis, podeis beber do cálice que eu hei de beber? Eles responderam, podemos. Sempre me chamou a atenção esse podemos. Para mim ele é pesado. Nosso Senhor vira e diz, podeis beber do cálice que eu vou beber? Os caras dizem, podemos. Então lhes disse, ok, bebereis o meu cálice. Todavia sentasse à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo. Mas é para aqueles aos quais meu Pai o destinou. Ouvindo isso, os dez ficaram indignados com os dois irmãos. Mas Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores das nações as dominam? E os grandes as tiranizam? Entre vós não deverá ser assim. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. E o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servo. Desse modo, o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Será que esses dois eram músicos? Parecem músicos, não parecem? Os caras queriam estar do lado do mestre, na posição de destaque. Tinham cara de pau, como músico, foram lá pedir isso. Tinham ousadia, como músico, foram lá pedir isso. Tinham a intercessão de alguém respeitoso, no caso, a mãe deles, para ir lá somar, interceder e fazer a vontade deles e pedir o que eles queriam. Será que os dois eram músicos? Davi e os chefes do exército separaram para o serviço aqueles que profetizavam ao som dos instrumentos. Vou ler a segunda Bíblia de Jerusalém, que causou essa confusão toda. Davi e os oficiais colocaram à parte os filhos de Azaf e tal, os profetas que se serviam dos instrumentos como homens destinados para o serviço. aí, na Bíblia de Jerusalém, no rodapé, vai falar, o livro das crônicas é o único livro que dá aos cantores o título de profeta. O autor assemelha a composição com o livro dos salmos. Um gênero inspirado. O autor compara a composição aos salmos. É o único livro que chama os cantores de profetas. Mateus 20, 20. Que beleza divina providência. A gente tem um evangelho desse hoje, né? Justamente hoje que a gente vai refletir juntos. É nós na fita. Final do evangelho. O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Primeira crônicas 25. Davi separou os profetas que usavam os instrumentos para o serviço. Coincidência? Na ave maria diz Davi e os chefes do exército separaram para o serviço. Vai mais direto. Os que profetizavam ao som dos instrumentos. Na ave maria na Jerusalém Davi e os oficiais colocaram a parte os profetas que usavam os instrumentos e os destinaram para o serviço. Interessante. Primeiro chama os músicos de profetas e depois diz que essa profecia é para o serviço. Separa não é para ter lugar do lado de nosso Senhor. Separa não é para estar no altar. Separa não é para ter CD. Separa não é para estar na TV. Separa não é para estar ganhando cachês altíssimos. Separa para servir. Eis a nossa vocação. Talvez você pudesse pegar de maneira genérica na vida na Bíblia que todos são chamados ao serviço porque nosso Senhor diz mas eu estou te separando uma citação bíblica que está especificando os músicos como alguém separado para ser vir como homem inspirado através da música. estamos vivendo o momento mais perigoso da música católica. Ela agora ou ela se perde ou ela vai acabar de acertar o passo e nunca mais praticamente vai perder a sua cadência. Porque com o crescimento das igrejas vocês podem achar esse lugar belíssimo eu acho ele belíssimo mas não acho ele aconchegante para a gente estar rezando. Estou criticando nada e ninguém. Não é. Aqui dentro seria maravilhoso essa nossa reunião. Culpa de vocês? Não. É esse avanço que está acontecendo na música e em tudo. Isso aqui não é lugar de oração. E muita música belíssima não é de oração. Não leva ninguém a nada. Leva as pessoas a fazer ai ai Jesus Jesus isso não é oração. Isso chama-se faniquito. Irmãos a chave está nas mãos de quem faz a música. Ah, nós não temos nada com isso que nós não gravamos CD, nós estamos numa paróquia, você veio dar aqui bronca na gente. Não. Vocês são os cantores de hoje aqui e de amanhã ali e acolá. Daqui a pouco a batuta está na mão de vocês. Então vejam. percebam uma coisa linda. Aconteceu um derramamento do Espírito Santo. Eu ontem estava em São Paulo com os músicos da região Santana e refletimos sobre isso. Um pichotinho de um homem de um metro e sessenta nos anos de sessenta e dois e sessenta e três quando eu estava nascendo convocou a igreja para rezar e pedir a ação do Espírito Santo. Esse baixinho se chama Leão 23. A partir daquilo a própria igreja vive uma explosão e a própria igreja desabrocha saindo do seu presbitério praticamente indo ao encontro do povo com o concílio deixando o latim pelo menos não mais como uma língua obrigatória em todos os lugares então a igreja se abre a uma inculturação deixa apenas a língua como a língua oficial mas abre para que o russo possa rezar em russo o brasileiro possa rezar em português e assim por diante com isso a igreja abre para que a gente chegue com a chegada do povo pedindo o Espírito Santo se aproximando de nosso Senhor naturalmente a reação do próprio povo abertura a Deus maior aqueles jovens em 67 68 69 reunidos nos Estados Unidos pedindo para ir mais fundo Deus derrama seu Espírito sobre eles a revolução continua começando por aquele pichotinho e aí logo após isso começam os tais grupos de oração músicas de oração movimentos populares pessoas que pegam esse instrumento talvez um dos mais populares do mundo e da história o violão e começam a traduzir suas emoções de maneira popular simples sem ter aquele canto gregoriano mas naquele momento embrião aquele momento da essência ainda as canções elas vinham de uma maneira talvez muito menos pretenciosa o pessoal estava rezando e só e as pessoas queriam rezar eu cheguei no grupo de oração a primeira vez olharam para mim e falaram você não é aquele que toca nos barzinhos da cidade você não pode tocar aqui na segunda reunião eu já estava servindo não conhecia nenhuma música cheguei dia 3 de agosto dia 10 de outubro ia ter a primeira o seminário de vida no espírito você não pode tocar animar para nós tocar eu não posso estou lá eu nunca não sei nem o que fazer na chuva se molhando servindo não sei nem o que não sei nem o que Legenda Adriana Zanotto